Bom dia, são 5 e meia da manhã do dia 5 de março e o vídeo de hoje a gente vai fazer um vlog da gravação da prafernalha a gente vai gravar 3 vídeos hoje e vamos nessa os vídeos já saíram então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem quais são os vídeos que eu gravei hoje que a gente gravou e é pra vocês saberem como é que é um pouquinho da minha rotina da parte de arte trocando cenário, figurino, pra vocês verem a correria que vai ser, vamos lá agora devidamente arrumado eu posso dar a abertura normal do canal Oi, meu nome é Vinícius Fugliese e esse é o meu canal e como eu já falei, hoje a gente vai fazer um vlog da gravação da parafernalha pra você ver um pouquinho dos bastidores como é agora eu tô indo só terminar e tomar meu café, vou pedir o Uber, vou passar na casa do Dan pra buscar ele ele vai ser o diretor do vídeo e a gente vai mostrando os atores que vão chegando, a mudança de figurino indo da empresa pra locação e é isso Olha quem é que tá rei da felicidade E aí E aí A gente tem vlog, hein Seis e meio da mãe tem que tá alegre, né É isso, tem que tá alegre Chegamos na empresa agora, são 7h22 as malas já estão arrumadas desde ontem então agora a gente vai esperar chegar o restante da equipe arrumar as coisas, botar tudo dentro do Uber e ir pra locação a locação vai ser no centro do Rio, a gente tá em Botafogo e eu vou mostrando pra vocês o restante do dia E a gente chegou agora aqui na locação a ligação já chegou também, alguns atores e depois eu mostro um pouquinho aqui do bar pra vocês porque esse bar é, eu tô muito apaixonado olha isso aqui não, não é pra seguir meu rosto câmera aqui são os banheiros e tipo, só vocês terem uma noçãozinha tem como um nerd não ficar apaixonado por esse lugar, gente é isso e olha quem é que tá aqui, ó que maravilhoso já se maquiando com um ótimo café da manhã é um negócio rápido que a gente não entendeu é isso, porque são 8h44 pra mim já me vinha é isso nada olha, gente tudo bom vai ser daqui sabe que depois eu vou maquiar e me filmo daqui a pouco ah, tá bom e agora esse homem lindo aqui está fazendo o que? a fotografia maravilhosa pra quê? tcharam pra ficar tudo coloridinho e o vídeo ficar bonito, gente é isso e a gente continua fazendo as coisinhas aqui e quando começar a gravação eu devo filmar um pouquinho mas não muito até porque o vídeo você já viu porque o vídeo está aqui embaixo os três vídeos que a gente vai gravar hoje e acabamos agora a primeira gravação a gente está indo pra agora pro segundo então a gente vai trocar o figurino da Renata ok acabou com o meu vídeo ok então próximo vídeo já está começando a ser preparado e a gente já trocou o figurino dos dois atores que falavam chegar Maracujá Maracujá está aqui, ó já com o figurino está trabalhando perfeitamente, né gameplay hoje, hein gameplay ó aqui é o Dani e aí Dani tudo bem? eu vou deixar o canal do Dani aqui embaixo também Daniel Cury comigo, pelo amor de Deus e aqui é o do Johnny Johnny você está fazendo podcast, não está? pensamento alto e sobretudo e é isso o podcast mais popular que tem aí no Rio de Janeiro Rio de Janeiro vamos ser modesto ok então vou deixar aqui também embaixo muito obrigado e é isso 34 pode ir? e agora a gente vai fazer o que? almoço almoço, vamos nessa e é isso e a gente agora está aproveitando o restinho do almoço pra tirar foto, fazer mídias teve uma cervejinha aqui ó mentira é só pra relacionar a outra foto e a Ju vai tirar foto aqui pra gente olha a Ju, gótica no calor pode ser aqui de casaco aqui ó aqui vai ficar lindo, Ju e agora a gente vai pro segundo andar pra poder gravar o último vídeo e agora ó Felipe chegou já está maquiando já está figurino do vídeo de hoje a gente está gravando o vlog hoje Felipe tudo bem? só a sua mão é uma câmera ah tá, eu estou serraba gente desculpa e falta mais quem anda agora só o Fábio né? só ele e você? divulga suas redes sociais Nanda com dois as no final o Drummond me sigam tem conteúdo muito bom esse é o pessoal dela tem o Nanda Drummond Makeup tem várias maquiagens muito legais tem aquele como é que faz? tem vários challenges mas tem maquiagem artística lá muito maneira e tal eu estou aqui no Rio de Janeiro também me contratando te maquiar essa deusa aqui ó olha isso aqui ó e acabamos a gravação agora a gente só está desproduzindo em breve eu devo estar aqui de volta no Arena porque eu fiquei apaixonado por esse lugar gente se você for do Rio ou se você passar aqui no Rio é uma boa vocês virem eles abrem de 4 da tarde até 4 da manhã então eu acho que tem um bom tempo para você poder passar aqui eu vou deixar o endereço deles aqui embaixo ou vocês olham lá no meu Instagram que eu com certeza postei uma foto no caso já postei e é isso vamos desarrumar aqui as coisas e depois eu falo com vocês que eu vou encerrar o vídeo enquanto faltam 8 minutos para chegar o Uber eu vou encerrar o vídeo e se você gostou desse tipo de vídeo não esqueça de comentar aqui e falar que você gostou ou que você não gostou gente um pombo cagou em mim toda toda cagada ela está toda cagada aqui e se você ficou com pena danando dá um like por favor se você riu de mim e gostou que ele cagou também dá um like dá um like também se você não gostou dá um like para eu saber que você não gostou também tá bom e se não der um pombo vai cagar em você também e ó, ó eu acho que praga de quem levou cocô de pombo na cabeça pega não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações de sempre que eu postar um vídeo novo porque gente é muito difícil fazer vídeo tem que ter tempo tem que escrever roteiro tem que fazer o vlog é pior ainda porque você ainda tem que ter a boa vontade de você ficar bonito no dia que às vezes não funciona e se você quer algum tipo de vídeo específico não esqueça de comentar e pedir esse tipo de vídeo porque se eu se você não comentar eu não sei o que eu vou produzir pra você eu não sei o que você quer assistir eu posso produzir qualquer coisa se você não gostar um beijo e até a próxima tchau